Primeiro detalhe, não sei se vocês notaram, como profissional da área, você viu que o convite não foi feito pelo Itamaraty, o convite foi feito pela presidência da República. Isso aí é um detalhe, mas é muito importante. Eu não falei com ninguém do Itamaraty, nem com ninguém que participou da reunião, mas esse detalhe, para mim, mostra que o Itamaraty não quis se envolver nisso. Entendeu? Então, isso foi mais uma atitude da presidência da República que o Itamaraty não pôde evitar. O que o ministro atual, França, pode fazer, ele faz. Ele fez já muita coisa. Se você comparar a política atual com a política do Ernesto Araújo, você vê que há uma grande diferença em meio ambiente, direitos humanos, nos organismos internacionais, a relação com a Argentina, a relação com a China, enfim. Muitas diferenças. Agora, o presidente da República é quem determina a política externa. Aí você tem duas opções. Ou você se demite, porque é contra, ou você fica calado. Não é isso que aconteceu. Eu acho que ontem, eu acho que essa foi uma decisão do presidente da República que o Itamaraty teve o ministro, pelo que eu soube, o ministro estava presente lá, mas não falou. E o que é importante, esse detalhe, é que o convite não foi feito pelo Itamaraty, foi feito pela presidente da República. Embaixador, só uma, cara. Desculpa, Joel, é só porque o Sakamoto falou a respeito do custo diplomático, né? Eu acho que eu tenho uma pergunta ligada a isso, já passo a palavra para você. De que maneira outros governos, a gente está falando mais desse ataque do presidente, mas de que maneira outros governos podem reagir a movimentos antidemocráticos? Esse foi mais um deles, mas o senhor acha que esses movimentos podem ter um agravamento e uma consequência prática por parte de outros países? Olha, por causa da política ambiental, a percepção externa sobre o Brasil é muito negativa, já desde o começo do governo. Então, esse foi mais um tijolinho que foi colocado, isso não inova em nada, se você quiser, eu não acho nem que deteriora por outras razões, mas isso mostra que a credibilidade do Brasil no exterior está muito afetada, entendeu? E eu acho que, eu acho concretamente, vocês viram anteontem, na sexta-feira passada, na discussão da lei orçamentária nos Estados Unidos, um conjunto de senadores apresentou uma emenda ao orçamento americano, prevendo recursos para acompanhar, pedindo ao Departamento de Estado que acompanhe muito de perto a evolução da política interna aqui no Brasil, ameaça a democracia, a realização das eleições. Então, eu acho que isso que aconteceu nos Estados Unidos é muito ilustrativo. Eu acho já há bastante tempo que qualquer coisa que alcance qualquer medida, qualquer providência, qualquer política que ameace a democracia, que ameace o adiamento das eleições, que ameace as instituições do Brasil, qualquer medida vai ter muita repercussão no exterior e eu não excluo a possibilidade do Brasil ser sancionado, de alguma maneira, pelos Estados Unidos, pela Europa. Esse é um problema que eu acho que vai acontecer. Bom, embaixador, aqui, Joel Pinheiro, como o senhor mesmo tem mencionado, então, a imagem do Brasil e a relação do Brasil com outros países se encontra bastante deteriorada, bastante grave essa ideia de que, poxa, talvez o Brasil enfrente sanções, porque a gente está em dúvida quanto à lisura do processo democrático, se é que o presidente vai aceitar ou não vai aceitar o processo democrático. Eu pergunto, então, para o senhor, por que a gente não vê mais reações dos diplomatas brasileiros? Porque eu sei que tem muito diplomata brasileiro que vê de forma muito negativa tudo isso que está sendo feito com as relações do Brasil e mundo afora. Mas, no entanto, a gente vê esse absoluto silêncio e, como o senhor disse, ou a pessoa se demite ou aceita. Não existe outra? Não existe uma possibilidade de vir a público, se manifestar contra, botar o seu nome, não seguir algumas coisas que o governo fala? Não sei. Existe alguma possibilidade? Olha, eu pensei que você fosse perguntar por que a sociedade brasileira está inerte. Os diplomatas são parte de uma carreira institucional, uma carreira hierárquica, e você cumpre instruções lá. Quer dizer, nenhum funcionário público, muito menos os diplomatas, vão se rebelar. O que está acontecendo lá no IBAMA, nos órgãos do Ministério do Meio Ambiente, teve algum funcionário que se rebelou lá? Não teve. Ninguém vai se rebelar. Nenhum diplomata vai se levantar contra. Você tem que enfocalizar. É a sociedade brasileira. Eu, aliás, não acredito que nada disso que está sendo falado vá acontecer. Eu acho que a sociedade brasileira, aí sim, vai reagir e não vai permitir nada que fuja do normal. Eu acho que você pode ter manifestações isoladas, você pode ter distúrbios, mas um golpe, o adiamento das eleições, eu não acredito que possa acontecer. Quer dizer, o que eu acho que aconteceu ontem foi mais um passo no roteiro, na rota que o presidente se traçou, a exemplo do que o Trump fez nos Estados Unidos, para contestar o resultado das eleições. O Trump fez muitas coisas semelhantes lá nos Estados Unidos, contestando publicamente a eficiência do sistema eleitoral, a apuração, exatamente o que está acontecendo aqui. Então, eu vejo esse acontecimento de ontem, essa reunião de ontem, sem nenhum impacto maior e vejo, sim, como um passo, como eu disse, no roteiro que vai desaguar em alguma coisa. Nos Estados Unidos, desagou no Capitólio, no 6 de janeiro. Aqui eu não sei no que vai desaguar, mas eu acho que a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, se houver alguma coisa, vai ser limitada e não vai ter nenhuma consequência institucional, porque a sociedade brasileira não está nem preparada, nem desejosa de que qualquer coisa fora do normal aconteça. ponemos todos os ajustamentos usos, vamos lá, Obrigado.